A gente fala muito em compliance, 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 e o compliance aduaneiro, se é que a gente pode tentar subdividir o compliance, eu tô vendo no compliance, apesar de ser, e é uma extensão do ramo jurídico, eu tô vendo no compliance exatamente o que aconteceu há alguns anos no direito, né? O direito empresarial, o direito administrativo, o direito aduaneiro, muitos falam que o direito aduaneiro não existe, é uma extensão tributária, enfim, é uma discussão bem... Às vezes até filosófica, né? É filosófica, às vezes até teológica, porque tem gente que vai defender de forma messiânica. Mas no caso do compliance, o compliance aduaneiro é algo que as empresas, se não estão preocupadas, deveriam. Por quê? Porque esse compliance lá dentro vai refletir numa política cambial que ele tem. Como é que vocês tratam isso? Não o compliance de vocês, mas, ou seja, tentando dizer para esse importador que ele precisa se adequar ao mínimo para a coisa funcionar. Eu falo que eu separo o importador que comete erros de avaliação de forma doloso e culposa, né? Para quem não sabe, minha formação é jurídica, eu sou advogada, então eu não tenho como não separar o doloso do culposo, né? A atividade culposa, que é aquele importador que, num ato de bravura, decide empreender e iniciar uma atividade, esse erra culposamente e não dá para a gente sair julgando, porque a gente vive um manicômio de normas. Então, falar com ele, falar com a corretora, inúmeras vezes, tá, Carlos? Não só eu, como a minha equipe também. A gente entra em aspectos de dar assessoria quase que contábil para explicar um balanço. E aí, com quem ele faz a contabilidade dele? Com o contador que faz o do comércio, do prestador de serviço e do importador. Não vai dar certo. Você precisa de um contador que entenda de comércio exterior, porque existem regras e substituição tributária, onde chega a carga, para onde ela roda, para onde ela não roda, ela desembaroçou em Itajaí, ela vem para São Paulo, eu estou vendendo ela aqui. Não pode ser um contador generalista, tem que ser um contador especialista. Depois, eu vou olhar o objeto social da empresa, não tem KINAI, não tem um código nacional de atividade, o objeto não está ajustado àquilo que ele me contou lá naquela primeira fase que eu conheço o seu cliente. Então, essa conversa de câmbio, eu praticamente, a gente aqui, dá a consultoria técnica disso. Olha, tem alguma coisa de errado, não está certo aqui. Vamos arrumar esse processo. Então, por quê? Porque eu começo a mostrar para ele, olha, você quer sentar na mesa dos grandes? Você quer sentar na mesa do grande? Daquele cara que está afim de negociar melhor, comprar prazo, financiar, ter acesso a crédito? Pensar pequeno, pensar grande, dá o mesmo trabalho. Se você não se preparar agora com a mentalidade, não gosto dessa palavra mindset, o Carlos sabe, me conhece bem, mas se o seu mindset, se a sua mentalidade já não estiver ajustada para o seu destino, para onde você quer chegar, nada do que você está fazendo agora vai adiantar. Então, você está querendo ter acesso a linhas de crédito para comprar a prazo, mas você não cuida do balanço, né? Você acha que vai continuar no simples até quando? Já estava na hora de estar no presumido, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né, que a gente precisa tratar isso. Acho que é esse o cuidado. E como você vai fazer isso em uma plataforma? Né? A plataforma, ela vai olhar o KINAI e é um código, não tem como, não tem como. Ela é uma aliada minha, mas ela não substitui ainda aquele perfil consultivo dessa área. Então, como que eu vejo esse compliance? Olha, você precisa se preparar para pensar em COEA, isso vai levar 10 anos, mas se você não começar hoje, vai levar 11 no ano que vem. Se você demorar mais 12, então já pensa agora. Como que eu pensa agora? Pensa com formação de preço, toma cuidado com finalização. Então, o importador, ele, ele vai barganhar preço com o custo do desembaraço, quanto custa para emitir um radar, ele vai barganhar o preço com a gente de carga, com o seguro, mas ele fecha o câmbio ali na plataforma pagando 3, 4% de spread. Tem muita lógica, entendeu? De 4%, gente, é muito dinheiro. Não é pouco. Se você falar, eu nunca tenho dinheiro para, fazer nenhum investimento. Imagina 4% de todas as importações que você pagou ao longo de 12 meses. Pois é. Pegar um cliente pequeno que faz 10 mil dólares hoje, Carlos, pelo amor de Deus, 10 mil dólares são 55 mil reais. Não é pouco. É muito dinheiro isso. Não é. 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 Não é